Residencial Goldenville, sucesso absoluto de vendas. Você está procurando apartamento na região de Guarulhos? Então pode correr pra cá. Obras em ritmo acelerado, hein? Rua 24 de outubro, 85, na Vila Galvão. Pertinho do Esporte Clube Vila Galvão. Aqui o acesso super fácil pelo Anel Viário ou pela Timóteo Penteado. Aqui pertinho tem o Shopping Internacional de Guarulhos, a Universidade de Guarulhos, bancos, escolas, fast food, serviços, tudo pra você e pra sua família. E apartamentos de dois dormitórios, com sala pra dois ambientes, aquecimento a gás no banheiro, 52 metros quadrados de área útil, garagem no subsolo e telefone já instalado no seu novo apartamento, que fica pronto em outubro de 2003, é quando eles estão aí fazendo a previsão de entrega pra você. E tem lazer também. Salão de festas equipado, salão de jogos equipado, salão de ginástica equipado também, sauna, home theater, quiosce com churrasqueira, playgrounds, quadra poliesportiva e muito mais, não dá tempo de falar tudo o que eles têm aqui pra você não. E o precinho? A partir de 48 mil reais, financiados aí pela Caixa Econômica Federal, você pode usar o seu fone de garantia. E prestações já morando, quando você já estiver morando, a partir de 498 reais. Plantão todos os dias, na rua 24 de outubro, 85 Vila Galvão, pertinho do Esporte Clube Vila Galvão, é o residencial Goldenville.